Bem pessoal, Fiat Scudo, a versão multi, que nesse caso aqui foi transformada para a versão minibus que leva até 11 passageiros. Vou contar tudo para vocês. Roda a vinheta! Bem pessoal do BlogAuto, sou Fabiano Mazeu, editor do BlogAuto e hoje vou mostrar um carro diferente. É a versão do Fiat Scudo, a multi, que é a versão vidrada, que tem esses vidros. E para quem não sabe, o Fiat Scudo é a mesma coisa que o Peugeot Expert, que o Citroën Jumpy, que são carros produzidos lá no Uruguai, na fábrica da Nordex, e que tem o rebrand, que agora está com esse visual da Fiat. O rebrand é o seguinte, a Stellantis, que é a marca principal, ela pega o mesmo produto e coloca em várias marcas. Então, essa van já existia no Peugeot e na Citroën e agora tem na Fiat, como Fiat Scudo. É a mesma coisa que o Fiat Fiorino e a Peugeot Partner Rapid, que é o mesmo carro, é produzido inclusive em Betim, mas recebe um logotipo de outra marca. Esse carro é produzido em Uruguai e ela foi lançada com duas versões aqui no Brasil. A Cargo, que ela é toda fechada e essa aqui, que é a Multi, que é para fazer transformações. E esse carro, a gente pegou um carro muito especial, porque é um carro que foi transformado pela Green Car, que é uma transformadora e eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a Fiat Scudo, a Peugeot Expert e a Citroën Jumpy, ela tem uma característica, é uma van menor, mais baixa e tem uma característica também que pode ser categoria B para dirigir. Só que nesse caso aqui, ela foi transformada num minibus que pode levar até 11 passageiros. E muito legal, porque ela ganhou dois ar-condicionado, ela tem dois ar-condicionado agora, quer dizer, tem um só para a parte traseira que eles colocam. O funcionamento é junto com o ar-condicionado normal. São mais sete bancos, não, oito bancos na parte traseira, né? Três, dois e três. Todos com cintos de segurança de três pontos. E diferente de algumas versões de transformação que estavam tendo no mercado, eles não mexeram no teto, o teto continua na mesma altura. E mesmo assim, lá atrás não ficou apertado, ficou bem legal, inclusive o ar-condicionado sai pela parte de cima, tem uma iluminação especial. Só que com a mudança para esse número de passageiros, de 11 passageiros, esse veículo, ele entra numa outra categoria de carta de motorista. ele passa a ser categoria D, que é acima de 10 passageiros. Então isso significa que também é uma característica que não é todo mundo que vai poder fazer. Então, só essa adaptação, você ganha a vantagem de levar até 11 passageiros, né? O motorista mais 10 passageiros. Não tem muito porta-mala lá atrás, porque o último banco vai até lá atrás. Os bancos dessas duas fileiras aqui, eles são reclináveis também. O lá de trás, não, o da última fileira é fixo, mas o carro ficou muito legal. E a dirigibilidade desse carro é muito boa. Ele tem um motor 1.5 turbo diesel, com acoplado a um câmbio de seis marchas manual, que faz com que ele ande bem. Ele tem 30,6 kgfm a 1.750 rpm, tem 120 cv a 3.500 rpm, que é uma rotação mais baixa, porque é um motor diesel. O câmbio de seis marchas é legal. Ele está com um rádio aftermarket, que você pode também parear com o carro. Ele poderia vir com uma multimídia maior? Poderia. Para você ter navegador? Poderia. Mas não vem. Não tem nem como opcional. E essa adaptação? E quanto custa esse carro? Esse carro, se você comprar ela sem essa transformação, custa R$ 214 mil, esse carro peladão, sem o interior e com a carteira B de passageiros, porque é um veículo de carga. A transformação, a Green Card cobra R$ 29.500, que a transformação inclui toda a parte traseira, o ar-condicionado complementar, iluminação no teto, revestimento no teto, investimento nas laterais. Vocês podem ver aqui, o acabamento é muito bom aqui dentro. Ela é toda revestida, inclusive tem uns martelos de emergência para quebrar os vidros, que são obrigatórios em veículos maiores. E daqui para trás, essa é feita essa transformação pela Green Card. Muito bom o acabamento, não tem barulho essa adaptação. Os bancos acompanham o mesmo revestimento dos bancos da frente. Bem legal. Mas, para transformar tudo isso, ainda você tem que fazer toda a mudança de documentação. É um processo muito longo, que eu vou por aqui do lado, um texto aqui, dizendo como que é que faz essa transformação aqui, porque tem que fazer várias etapas e não é tão simples assim. Mas um despachante pode fazer. E isso vai custar para você mais ou menos uns R$ 1.500. Então, se você somar o valor desse carro, que é R$ 214.000, mais os R$ 29.500, mais os R$ 1.500, você vai custar esse carro R$ 245.000, R$ 246.000, com essa versão para 12 lugares, que tem uma vantagem muito grande, por exemplo, em relação à Ducato, à Sprinter. O tamanho, ela entra em qualquer lugar, a altura dela não é tão grande, então ela permite ter uma mobilidade melhor para você se locomover. O espaço dentro não tem aquele pé direito tão grande, né? O teto, porque o teto é mais baixo, mas o carro tem o ar-condicionado traseiro e dá uma tranquilidade para você fazer umas viagens mais longas. Então, chega de papo, vão conhecer todos os detalhes da Fiat Escudo que a Green Car transformou e virou uma minibus. Mas antes de mostrar todos os detalhes, eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo do automóvel, caminhões, ônibus, motocicletas, vans, olha aqui embaixo, você ainda não é inscrito no canal do BlogAuto. Se você não é inscrito, você não vai receber as notificações dos nossos vídeos que a gente posta e já são mais de 4.200 vídeos publicados. Sabe o que isso significa? Que muito provavelmente, quando você procurar aqui em cima no YouTube BlogAuto e o nome do carro, você vai encontrar um vídeo que o BlogAuto fez. E se você não encontrar, comenta aqui embaixo que eu faço vídeo para você. Então, gente, Fiat Escudo. Na realidade, é o irmão gêmeo do Peugeot Expert, do Citroën Jumpy, que são os mesmos carros que são produzidos lá na Nordex, no Uruguai. A Nordex monta esse carro para o Grupo Estelantes. E aí tem a versão da Fiat Escudo também, que acompanha a mesma coisa. Tem um motor 1.5 turbo, câmbio manual de 6 marchas, 120 cavalos a 3.750 rpm, 30,6 kg de força métrica a 1.750 rpm, carro tentação dianteira, aro 16, com pneus da querida Pirelli, dos amigos da Rúbia e do Rian, com tamanho 215, 65 R16, faróis são halógenos, tem o DLR, tem luz de neblina, não tem o para-choque pintado. Um carro bonito. Inclusive, na linha 2004, ela tem a opção branca, prata, e aí agora também recebeu a opção preta também, que também fica muito bonito. Você está reparando que ela tem os adesivos, refletivos, porque esse carro foi transformado numa minibus, que leva até 11 passageiros, e pela legislação é obrigatório ter esses refletivos no carro. Olhando o tamanho do carro, eu acho que o mais legal é que é o tamanho mais compacto de van. Ela é uma minivan de um tamanho menor que uma Ducato, menor que uma Sprinter, então dá uma praticidade muito boa para você andar, para estacionar, e o carro é assim, é um carro para dirigir, muito tranquilo, muito sossegado, muito tranquilo mesmo, no sentido de praticidade. Tem uma visão boa, ela perde um pouco a visão no retrovisor interno, porque os bancos são altos, e essa versão, ela é diferente de algumas transformadoras que estavam fazendo, a Green Card, que faz essa transformação, ela não troca o teto, o teto fica baixo. Então, atrás, é um pouquinho mais baixo o teto do que em alguns lugares, a cabeça fica bem próximo, mas em compensação, você tem um ar-condicionado também específico para o banco de trás, que você controla pelo mesmo controle, porque o carro passa a ter dois ar-condicionados, que um só para atuar para o banco traseiro. Funciona bem também, tem um espaço legal, ela é muito silenciosa, mesmo com adaptação, os bancos não fazem barulho, todos os bancos com cintos de segurança em três pontos. Tem um visual legal, só é escudo, na realidade, só muda o logotipo, os carros são os mesmos, feitos lá na Nordex, no Uruguai, e essa versão, como vocês podem ver, não tem muito espaço para carga não, é bem apertadinho. E aqui, vocês podem ver como é a disposição dos bancos, são três bancos aqui na última fileira, esses últimos bancos aqui, eles não são reclináveis, esses da segunda fileira e da outra são reclináveis, eu vou mostrar para vocês lá, vamos lá. Aqui na porta, a gente abre aqui, ó, o banco aqui é reclinável, cinto e segura nas três pontos, tem aqui a regulagem, reclina um pouquinho, tem descansa-braço, todos os lugares funcionam bem, tem uma iluminação super boa aqui na parte de trás, tudo muito bem acabadinho, bem revestido, não tem barulho, fica devendo uma multimídia maior com o navegador, tem só esse radiozinho aftermarket da Pioneer, o logotipo é engraçado porque é o logotipo da Fiat, antigo, mas eu vou explicar para vocês, é porque a Fiat, né, é uma Fiat Professionals, que é uma divisão dentro da Fiat que não mudou o logotipo lá na Europa, então continua com esse logotipo, interessante, né? Então chega de papo, vamos entrar lá no carro e olhar as entranhas. Vamos. Então, nessa configuração com 11 lugares, vocês viram que o banco traseiro aqui fica bem aperto aqui, então não dá para pôr muita coisa aqui de bagagem, não, então é bem para transporte de pessoas, para viajar, teria que tirar esses bancos aqui, ficaria melhor, e aí você teria uma outra categoria que eu já expliquei no vídeo, mas só para vocês verem como fica o espaço. Então, aqui o cofre do motor, não é varetinha, não tem revestimento, olha o espaço que tem o motor lá embaixo, bem longe, tem bastante espaço aqui, esse carro recebeu essa alteração para poder ter dois ar-condicionado, dois compressores, você não vê nenhuma adaptação aqui na parte externa, mas ele tem dois compressores de ar-condicionado, porque são dois que esse carro recebe. Então, vamos lá para dentro ver o interior. Então, gente, aqui dentro o espaço é legal, a altura, eu tenho 1,78m, vocês podem reparar que a minha cabeça está bem pertinho aqui, tem essas saídas de ar nas laterais aqui que refrigeram bem na área que as pessoas estão respirando, cintos de segurança em três pontos em todos os pontos, que é legal. É assim, o carro não tem aquele pé direito, não é tão fácil de entrar como uma Sprinter ou uma Ducato que tem o pé direito ou vão aqui muito mais alto, mas dá para você ir tranquilo aqui também, viajar, não tem problema não. É uma alternativa bem interessante para você ter 11 lugares e o carro não levar. Eu tenho 1,78m, tem espaço para a perna aqui tranquilo, você pode ver, aqui quem está nesse lugar aqui é melhor, tem que ter esse banco menor, mas existe também a possibilidade de você fazer uma adaptação e você coloca três lugares, três lugares e essa parte aqui fica espaço para carga. Só que aí tem uma outra legislação de documentação de imposto porque como ela é diesel, você tem uma capacidade menor do que 10, você se enquadraria numa outra categoria e aí você vai ter que pagar todos os impostos diferentes e muda bastante coisa e eu não sei te dizer agora porque realmente não estudei o caso de como seria, mas tem uma boa diferença de imposto que você vai ter que pagar na diferença porque como é um carro diesel, ele está isento de alguns impostos e aí como você vai passar para algum número de passageiros que não é considerado no número correto na lei, ele permite mas tem que pagar uns impostos diferentes. Aqui a gente tem os controles dos retrovisores, são elétricos mas eles não são rebatíveis, vidro elétrico das portas dianteiras, tem bastante porta-objeto aqui na porta, tem lá embaixo, aqui a gente tem os controles da altura do farol e esse botão aqui é para iluminação da parte traseira aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu viro aqui, opa, isso é a iluminação da parte traseira, aqui o carro tem um som aftermarket da Payner, aqui os controles do ar-condicionado que você regula o da frente e o de trás juntos, tem controle de temperatura, ar-condicionado, aqui as travas das portas, que o controle de tração, ele tem start-stop automático também e aquela coisa, como a gente não tem navegador, tem que colocar o suportezinho aqui, vou ligar o carro aqui, para vocês verem como que é o painel, não tem muita coisa para te explicar, ele tem algumas coisas que eu acho legal que a gente pode falar aqui, tem piloto automático, controle de velocidade de cruzeiro, não é adaptativo, mesmo no câmbio manual é legal, inclusive tem uma coisa legal, por exemplo, programa 110, você sai no pedágio a 40, você aperta ele e começa a acelerar, e você pode ir trocando as marchas, que ele vai continuar mantendo a aceleração, trocando as marchas, eu achei interessante esse funcionamento, aqui tem os controles do, 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 do limpador, do farol, e aqui é o limpador de para-brisa, e aqui é o controle da tela aqui, vamos lá, a gente tem marcador de velocidade até 220, se eu não me engano ele é limitado a 160 e pouco, aqui é o marcador do tanque, aqui é a temperatura do motor, o RPM, com faixa vermelha começando 5.000, e aqui o display digital, com algumas funçõezinhas que eu quero mostrar para vocês, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver mais perto, a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode controlar por esses botões aqui, ou nessa alavanquinha aqui na ponta aqui, que você pode mudar, aí eu tenho a média que eu andei, o carro tem 1.916 quilômetros, fiz uma média de 13,3 quilômetros com litro, média boa, hein gente, 593 quilômetros, eu ainda estou com mais de um quarto de tanque, tenho uma autonomia ainda de 330, então está fazendo quase 820 quilômetros, quase, acho que é isso, bem legal, o carro tem uma autonomia bem legal, ele anda bem, bem mesmo, achei gostoso de andar, você põe ele em sexta marcha, tem um torque bem legal, abundante, o carro é bem legal, então chega de papo, vamos andar no carro, porque é isso que a gente importa, vocês vão ver o nível de ruído que é bem baixo, claro, motor diesel, mas tem um nível de ruído bem interessante esse carro. Então gente, dirigir esse carro é muito gostoso, é um carro que tem uma visão muito boa, você tem uma visão bem alta, você dirige olhando muito mais longe, mas ele é assim, ele é muito prático, ele não é tão largo, não é tão alto, então ele entra, anda no trânsito como se fosse um carro normal, você só tem um pouco de dificuldade na visão aqui, eles poderiam colocar um espelho daqueles que tem câmera lá atrás, que tem um, por exemplo, da RAM, que é um espelho que tem uma telinha que projeta aqui, então fica bem legal para a gente ver como que faz o bar, como que vê lá atrás, né, mas eu achei bem interessante, agora, esse carro você tem que lembrar sempre uma coisa, ele tem que ter categoria D, com essa transformação, para ele passar a ser uma minibus, ele tem que ter categoria D, por quê? Porque você passou a levar 11 passageiros, né, então tem 3 aqui e mais 8 lá atrás, e a adaptação demora 30 dias para ser feita pela Green Car, e o carro fica com um livre acabamento bem interessante, eu acho que é uma opção no mercado legal, tem um custo-benefício de R$29.500, mais R$1.500 de documentação, e mais R$214.000 do carro, né, esse carro, uma versão multi, ela custa R$214.000, e a versão de carga, né, que é toda fechada, R$208.000, eu acho legal, ele leva R$1.500 de carga, né, pode levar R$1.500 de carga, então dá para levar todas as pessoas tranquilamente, freia bem, acelera bem, tem uns números de potência que não são tão altos, né, 120 cavalos parece muito, mas o carro anda muito bem, é um carro a gente para dirigir, a praticidade, o conforto, a dirigibilidade não tem nenhum problema, o câmbio está pertinho do volante aqui, eu acho bem legal mesmo, lembrando que tem um tanque de 69 litros, né, que dá uma autonomia bem legal, dá para andar facilmente 800km com o carro, tranquilamente com o tanque, isso é bom para viagem, o ar-condicionado dá conta, são dois ar-condicionados, ele põe mais um compressor, nesse caso, aqui para esse carro, está tudo incluído no preço, os acabamentos lá atrás muito bem feitos, né, são feitos pela Greencast, mas fica em sintonia com o resto do acabamento do carro, e essa adaptação pode ser feita tanto para Fiat, quanto para Peugeot, quanto para Citroën, o carro é o mesmo, né, para a marca não muda nada, e o legal é que essa transformação sendo feita numa transformadora homologada, não perde a garantia, né, a garantia do carro fica toda, para estrelantes, e as peças que foram mexidas pela transformadora, como o ar-condicionado, os pancos, essa parte lá atrás, quem dá garantia é a transformadora, acho legal, é uma opção muito bom, principalmente quem tem problema de espaço, e uma van grande, como uma Ducato, uma Sprinter, uma Transit, não cabe, então, essa aqui pode ser uma opção legal, e leva até 11 passageiros, que não é pouca coisa também, agora, de giz carro, gente, é bem tranquilo, é um carro, é um carro, e é gostoso, de início, não cansa, e ele tem até pilotor automático, que é uma coisa legal, que é raro, até em carros com câmbio manual, né, mas ele tem um câmbio automático que funciona direitinho também, só para poder ver, eu acho que uma multimídia, né, um painel maior, para você pôr um Waze, com um navegador aqui, ficaria melhor, um carro desse, e claro, né, também precisa ter um câmbio automático, né, que esse tipo de carro está pedindo, né, a Ford Transit já recebeu câmbio automático, né, e essas vans aqui, por exemplo, que é um carro que pode ser muito bem utilizado para famílias grandes, com o câmbio automático ficaria bem legal também, acho que tem bastante mercado também para um carro automático, enfim, e lembrando que esses carros são montados lá na Nordex, lá no Uruguai, em Montevidéu, e que fazem esses carros e mandam aqui para o Brasil, e é tudo do Grupo Estelantes, né, então, você pode comprar tanto com a bandeira da Peugeot, da Citroën, ou agora, como a Fiat, e com o nome de escudo, né, e aliás, tem uma curiosidade que eu queria falar para vocês, todos os carros comerciais da Fiat, tem nome de moedas italianas, antigas, como o Escudo, a Ducato, o Fiorino, são tudo moedas antigas da Itália, é bem legal, o Escudo, Ducato, o Fiorino, tem mais nomes que eu não lembro agora, mas sempre a Fiat adotou esses nomes para ficar, marcar a linha de veículos comerciais dela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação da Fiat Escudo nessa versão Mini Boss, que é uma opção diferente do mercado, uma versão transformada, é legal a gente poder mostrar esse carro com todas as diferenças. Se você ficou com alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo que a gente sempre responde. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto para a gente, que é sempre muito importante. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau.